Nós tivemos a participação da Antônia de Jesus, que é uma policial militar, vice de um dos candidatos a prefeito, Pablo Marçal, aqui nos nossos estúdios. E uma fala dela foi tirada totalmente do contexto e a gente vem aqui para defendê-la. Podia ser qualquer um, podia ser de direita, esquerda. Nós como policiais, acho que nós quatro aqui, nós somos imparciais. E por ser imparcial, a gente faz esse programa. Porque doa quem doer, a gente vai falar. Nós vamos falar de série, porque nós temos duas horas aqui para falar de um monte de coisa. Só que a gente não poderia deixar batido. Na Band News e no UOL, né, passaram esse tipo de coisa que vocês vão assistir aí agora e aí nós vamos dar uma debatida com vocês. Só com o pau, produção. Principalmente quando eu estava à frente da DDM, Antônia, a gente recebia muita reclamação que as pessoas, as mulheres, né, especificamente, elas tinham dificuldade de conseguir exames ginecológicos, mamografia. O que é que você pretende fazer para melhorar a saúde da mulher aqui em São Paulo? Olha, quando a saúde da mulher está em dia, tudo funciona em casa. Porque aí ela não vai estar cansada, com queixas, a casa vai estar limpa. O marido vai estar feliz, as crianças bem cuidadas. O feijão vai ter aquele temperinho gostoso. Nossa, então, mulher, você não está mais sozinha. Eis-me aqui para te servir. Eu vou tirar você dessa fila, como um dia a minha mãe já esteve nessa fila. E eu tive que fazer hora extra para pagar uma cirurgia, porque marcaram a consulta para quase seis meses depois. A consulta? A consulta. Não era nem a cirurgia. Aí a cirurgia um ano e pouco depois, então eu fui lá, fiz hora extra e paguei a consulta, a cirurgia da minha mãe. Você não vai passar por isso, porque eu sei o que é isso daí. Nós vamos adiantar esse processo, essas milhares de mulheres que ficam implorando. Implorando. Não deveria nem ser uma queixa disso aí, deveria estar linear. Só que quem está lá não faz. E quem vai fazer está chegando. Então, a partir do ano que vem, a mulher vai ter prioridade. Vai ter noturno, plantão noturno, plantão às 24 horas para atender, para acabar com aquela fila. Porque aquela fila ali, aquilo se chama ali de desumano. É desumano o que fazem com nós, com vocês. Isso, hein? Olha, gente, eu quero que vocês prestem muito bem atenção. O que uma imprensa... O que ela faz com os dizeres de uma mulher, que é uma policial militar, uma policial que já salvou vidas, uma policial que já trocou tiro com vagabundo, uma policial que já fez partos e não foi nenhum, nem dois, foram vários. E ainda, uma das cenas mais lindas que a polícia militar já podia ter proporcionado para todo público, essa mulher que vos falou agora, ela deu o próprio leite para uma criança de uma mulher que estava com problemas até psicológicos, com drogas e tudo mais. Ela amamentou essa criança como uma mulher verdadeira faz. E aí, pegaram uma fala dessa aqui do Diário de Polícia e tiraram totalmente do contexto. E eu gostaria que vocês vissem agora o que passou hoje na Band News e passou também no UOL. Então, dá só uma olhada, nós vamos mostrar o da Band News, porque a gente já fez o corte e o corte está aí. E eu quero que vocês tirem as conclusões de vocês, porque depois eu vou fazer uma pergunta para a Mônica, que é mulher, e o que ela sentiu em ouvir pessoas. E eu também vou falar o que eu acho, aí daqui a pouco a gente já volta com o doutor. Passa aí, produção, por favor. É rapidinho, viu, gente? Muito bem, estamos de volta. A vice de Marçal, ela sabe para que servem as mulheres. Aliás, Larissa, terminando essa retranca, você pode estar dispensada, tá? Tá. Ok? Pode ir para casa, porque você tem tarefa para fazer. É. Viu? E o seu lugar não é aqui. É, pois é. Vice do coach Pablo Marçal, na disputa eleitoral, a policial militar Antônia de Jesus disse que mulher com saúde em dia mantém a casa limpa. A declaração foi dada no dia 27 de agosto, durante a entrevista a um podcast chamado Diário da Polícia. Ela foi indagada sobre o que pretende fazer para melhorar a saúde das mulheres caso a chapa vença a eleição. Vamos ouvir o que ela respondeu. O que é que você pretende fazer para melhorar a saúde da mulher aqui em São Paulo? Olha, quando a saúde da mulher está em dia, tudo funciona em casa. porque aí ela não vai estar cansada, com queixas, a casa vai estar limpa. O marido vai estar feliz, as crianças bem cuidadas, o feijão vai ter aquele temperinho gostoso. Nossa, então, mulher, você não está mais sozinha. Eis-me aqui para te servir. Larissa, você está com saúde? Pô, eu estou com saúde. Está com saúde boa, né? Estou com saúde boa. Então, está bom, meu bem. Mas minha casa não está limpa, não. Então, um feijãozinho, te aguardo lá, um feijãozinho bem temperado. E é bom porque a podcaster, ela ajuda, né? É, isso aí. É isso mesmo. Endossa, né? Endossa. Olha, a mediocridade em certos seres humanos, infelizmente, impera. Tirar contexto da fala de uma pessoa que já salvou vidas, que amamentou um filho que nem dela era, que fez partos de crianças, que além de tudo isso, troca tiro com crime organizado, com vagabundo. A gente vê pessoas dessas, que até a própria, Larissa, né? O nome da menina. Ela fala que a casa dela não está limpa. É óbvio. São pouquíssimas pessoas e mulheres de verdade que conseguem fazer várias atribuições ao mesmo tempo. Isso que a gente fala que é uma mulher de verdade. Então, eu peço desculpa, desculpa à Antônia de Jesus que, infelizmente, pessoas como essas tiraram um contexto tão bacana, tão lindo, de uma mulher tão fantástica que esteve aqui, tão simples, né? Pra mudar o que ela falou. Então, eu pergunto pra Mônica, que estava conversando com ela. A podcaster. A podcaster, né? A podcaster. Eu vou... Mônica... A Mônica é mãe de família e policial civil, viu? O que me chateou... Ela é chefe do cartório do DEC, um lugar maravilhoso, que prende ladrão, prende vagabundo. Você teria coragem de ofertar a sua vida, igual ela falou que ela tá... Igual o Marçal falou? Vocês têm coragem disso? A senhora sabe fazer um feijão? A senhora é tirador de sarro. Lamentava tudo o senhor. Foi irônico. O respeito é pra ser respeitado. Como que vocês querem o respeito apontando dentro pros outros dessa maneira? Ínfima, horrível. Mas, enfim, Mônica, eu queria que você, como mulher, né? Eu não sei se você achou isso que foi um desrespeito ou não, mas eu gostaria que você, como mulher, só comentasse isso aí pra gente poder continuar o nosso programa aí. Mas a gente não podia deixar de falar, né? É, não tem como deixar de falar, né? A mulher, ela vem sendo banalizada, né? E atos, atitudes como essa, banalizam ainda mais a mulher. Eu, eu sou policial, eu sou professora, eu sou mãe, eu sou avó. Como bem lembrado pelo Cobra e pelo Haroldo, eu trabalho na divisão do patrimônio no DEIC. Eu chefio seis delegacias. E sim, a minha casa tá lá, tá limpa, tá cheirosa. E quando a minha casa não tá limpa, tá cheirosa, vira um caos. Ah, mas é sua filha, minha filha ajuda, a casa é minha, eu mantenho a minha casa. Ah, mas o seu marido, mas o seu namorado, mas a gente é mulher, tem que ter o toque da mulher. E se eu achar que eu não tenho o que fazer, eu também não faço. Eu pago alguém pra fazer, mas o fato de eu fazer, de eu cuidar da minha casa, dos meus filhos, do meu marido, do que quer que seja, isso não desmerece o fato de eu ser mulher. Porque é o que eu sempre falo, a mulher, ela pode ser o que ela quiser. E você, mulher, vai ser sim o que você quiser. Se você achar que você tem que ir pra rua trabalhar, você vai pra rua e você vai trabalhar. Se você achar que o seu lugar é dentro de casa, cuidando da sua casa, da sua família, é isso que você vai fazer. Porque hoje a mulher faz o que ela quiser. Aquilo que dá alegria, aquilo que dá felicidade pra ela. Se a sua felicidade é sair e trabalhar, como eu e a Antônia fazemos, aí na rua, ela, né, eu hoje tô no administrativo, mas ela na rua aí, combatendo o crime, é isso que a gente vai fazer. E se a gente achar que o nosso lugar é dentro de casa, parabéns, mulher. Faça o que te faz feliz. Mas não deem espaço pra esse tipo de comentário. Foi um corte infeliz em cima de um comentário tão bacana que nós estávamos fazendo aqui na entrevista.